Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como conectar em rede Wi-Fi oculta no Windows 10. Se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Se você tem interesse aí na verdade em colocar rede oculta, eu tenho um link que eu deixei na descrição, está mostrando tanto no Android quanto no Windows, pelo navegador, como que você faz para poder colocar a rede oculta, ocultar o SSID, deixar a rede invisível, né? E aí eu estou deixando o link na descrição aí para você. Para você que já fez isso, que já tem a rede oculta, essa rede só vai estar oculta se alguém deixou a rede oculta, obviamente. E aí é o seguinte, se alguém já deixou a rede oculta e você quer conectar nessa rede, primeiramente, você precisa abrir aqui o painel onde tem as redes wireless, né? As redes Wi-Fi. E se você rolar até o final, quando existe uma rede oculta nas proximidades, vai aparecer para você essa informação aqui bem no finalzinho. Rede oculta. Você dá um cliquezinho, clica assim, conectar automaticamente, clica em conectar. Ela fala assim, qual que é o nome do SSID? Você tem que saber o nome da rede certinho. Você pode tanto olhar no roteador, como você também pode olhar em um dispositivo que está conectado nessa rede, tá? Então, por exemplo, o nome da minha rede vai ser Thiago Tutoriais. Só que está suprimido, né? E aí se eu clicar em avançar, ele vai falar assim, agora insira a chave de segurança da rede. E aí, obviamente, você vai ter que digitar essa senha aí, tá? Pode ser que tenha algum problema relacionado a essa senha. Pode ser. Pode ser que você consiga, que apareça algum erro. Pode ser também, tá? Mas a questão é, a rede oculta, ela não vai te gerar nenhum problema. O único detalhe é que se você tem um notebook, tá? E pode acontecer que toda vez que você for conectar, ele não vai ficar mais conectado automaticamente. Você vai precisar digitar a senha toda vez. Digitar não só a senha. O SSID, que é o nome da senha e a senha, tá? Eu vou clicar em avançar para ver se ele se conecta. Aqui ele vai perguntar assim, ó. Permitir que o computador seja descoberto por outros computadores e dispositivos nessa rede? Recomendamos permitir essa descoberta em redes domésticas e corporativas, mas não em redes públicas. Eu mesmo recomendo você permitir só em rede doméstica, só na sua casa, nem em rede corporativa, tá bom? Porque pode ser que a pessoa tenha acesso a algum arquivo que está compartilhado aí na sua máquina, né? As outras pessoas vejam, né? A pessoa vai ver que o seu computador está conectado na rede. Pode ser que exista a possibilidade... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para te mostrar. Pode ser que exista a possibilidade... Parece que não está aparecendo nada que eu tenho aqui. Deve estar desmarcado. Tá vendo? Apareceu só essa máquina, mas eu tenho outras três aqui, né? Nesse ambiente. Na verdade, outras duas aqui nesse ambiente. Elas poderiam aparecer aqui, por exemplo... Deixa eu dar um cliquezinho para você ver. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Isso aqui que está compartilhado, as pessoas poderiam ter acesso. Entendeu? Então, eu não recomendo que você efetue essa configuração aí, né? E aí, a chave de segurança está... Maravilha, hein? Você tem que saber a senha. Se você não souber a senha, não tem jeito, tá? Agora, eu diria que tem a senha certa, tá? E aí, vamos ver se ele se conecta. Pode apresentar algum erro? Pode, tá? Se apresentar qualquer erro, eu recomendo o primeiro teste que você faz. É reiniciar o roteador. É só desligar o fio da tomada. E... Conectar de novo. Conecta, aguarda cinco minutinhos. Ele vai carregar, tá? E aí, já está tudo certo. Conectou. Ele falou, olha, é conectado sem internet, né? Pode ser também que demore alguns instantes para ele entender que está com internet. Tá bom? Eu nem sei se esse aparelho está com internet, na verdade. Bom, mas é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo.